Muitos animais, muitas pessoas e o empresariado está vindo para a Canoas. Olha só, pessoal, o governo federal estima 110 bilhões de reais em investimentos até 2026, com a otimização de concessões rodoviárias. Este é o tema de hoje do nosso correspondente especial em Brasília, o jornalista Fábio Marçal. Boa noite, Orestes. Boa noite a todos. O governo federal estima que o programa de otimização dos contratos de concessão das rodovias movimente 110 bilhões de reais em investimentos na infraestrutura do transporte rodoviário até o fim de 2026. O montante foi divulgado pelo Executivo nesta quinta-feira no Palácio do Planalto. São 110 bilhões de reais de investimentos com capacidade de gerar até 1 milhão e 600 mil postos de trabalho entre empregos diretos e indiretos, segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou no evento. Na cerimônia, o presidente Lula afirmou que o modelo das concessões é uma forma do Estado reconhecer que não pode fazer tudo e precisa atrair recursos privados. É bom lembrar que pesquisas da Confederação Nacional dos Transportes apontam que as nossas rodovias estão entre as piores do mundo à conservação delas. Então, não tem outra alternativa, Orestes, do que abrir a concessão. De acordo com o governo, o programa já teve adesão de 14 contratos de concessões de rodovias que atravessam 13 unidades federativas, entre elas o Rio Grande do Sul. A projeção do governo é que o programa deve garantir 1.566 quilômetros de duplicações, sendo 436 entre 2024 e 2026. Também está prevista a instalação de 19 pontos de parada e descanso para os caminhoneiros. Nós voltamos...